Música Eita, gota serena, tá pegando fogo! Eita, tá com fogo da gota serena, o prefeito mandou chamar o povo! Tava querendo me ver, eu tô aqui, olha que delícia! Eu fui quem gostei da chegada, porque é esse forrozinho, com esse passinho que é gostoso de relato. Manoel bota fogo, eita Manoel, delícia! Eita Manoel, delícia! Manoel bota fogo! Tá botando fogo aqui, Carpina, e eu fiz só pra dar um toco, pra não ter que sal! Olha que cabelinha bonita, quer cheirar de pão, que delícia! Eita Manoel, por sério, olha que galega linda, olha! Menino, Carpina tá de parabéns, tá de chacado, e tá delícia! Meu namorado, eu vou apresentar vocês, eu não ia ficar aqui dois dias sozinho, tá aqui meu namorado, chacal! Eita, gota serena! E se eu não pego, pode ser, tô lá na casa dele, liberou o quarto, mas eu já disse a ele, não vou dormir sozinho não, viu? Se você não quiser pegar estrela, eu pego o outro! Menino, não tá aqui também, essa delícia? Nadilson! Nadilson! Nadilson, direto ao mesmo, meu namorado! Nadilson! Vem que moreninha, delícia! Menino, terra de gente bonita, gente charmosa, é, farró pro burquê, eu não sei onde é que não tem aqui uma raiada! Eita, bota fogo, da gota serena! Carpina tá de parabéns, porque hoje eu tô lá no palco, por isso que é isso, é, é, que tá linda, por quê? Menino, eu vou dizer, só tudo aqui de, de Carpina, visitante, veja o que é um evento, um evento de São João, trazendo, é, visitantes aqui pra gerar economia pra cidade, São João, festa, é, é, é isso aqui, é a gente se encontrar, ter a oportunidade de se conhecer, não dá pra tirar tudo bem, Porto de galinha, ó, linda Medquidem Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Totê gosta Ai Ai rai Quero pegar você depois 要 lá ficar o aruco daqui Pega pra vô people ver family Aqui na São Paulo, a gente vai se encontrar lá no palco. Gota Serena, bom você estar em Carpino e animando o São João. Eita, Gota Serena, tá pegando fogo. Tô muito alegre, muito feliz por estar aqui. É, a convite da população e dizer que é isso, São João é rua, São João é povão. Tu tá mais bonito. Essa é delícia. Pra tu, Gota Serena, que não me vence. Tô em Carpina, tô com Botafogo e a gente vai botar fogo em Carpina. Tô em Carpina, tô com Botafogo e a gente vai botar fogo em Carpina. Tô em Carpina, tô com Botafogo e a gente vai botar fogo em Carpina.